A articulação política do governo Lula vai tentar reverter no plenário do Congresso as mudanças que a comissão mista da MP da reestruturação dos ministérios impôs, que desidrataram pastas como a do meio ambiente e a dos povos indígenas. Quando esse relatório foi aprovado, na última quarta, setores aqui do governo chegaram a comemorar. Só que a repercussão com a militância foi muito ruim, porque existe todo um discurso do governo e do presidente Lula de compromisso com a proteção ao meio ambiente. Aí o assunto andou, hoje que é sexta, teve uma reunião aqui no Palácio do Planalto que reuniu a ministra Marina Silva, do meio ambiente, a ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas e outros ministros da área política. E o que ficou decidido é que o governo vai correr atrás agora lá no Congresso da imprensa para tentar reverter. Eles sabem, porém, que é muito difícil, então também já estão fazendo o discurso de que ainda que não dê para reverter tudo, o governo vai continuar tendo compromisso com a agenda ambiental e de proteção aos povos indígenas. As ministras, elas vieram para cá para serem prestigiadas, né, depois dessa desdatação, mas elas não falaram com a imprensa depois do fim da reunião. Quem desceu foram os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, além dos líderes do governo no Congresso. Vamos ficar de olho aí nos próximos capítulos.